Bom dia pessoal, vocês sabem o que é meliponicultura? Meliponicultura é a arte de criar abelhas, abelhas sem ferrão, abelhas nativas, certo? Nessas caixinhas aqui, chamadas caixas racionais, né? Não confundir, é bom não confundir meliponicultura com apicultura, certo? A apicultura é a criação de abelhas com ferrão, do gênero apis, né? Geralmente as italianas e também as abelhas africanizadas, certo? Criar abelhas sem ferrão, abelhas nativas, existe também que a pessoa, o meliponicultor, tem o hábito de plantar muitas plantas, certo? Principalmente plantas que produzem belas floradas, né? Que as abelhas gostam, as abelhas nativas. E entre essas plantas, entre centenas ou até milhares de plantas, muitas se encontram aqui no semiárido, né? Na caatinga e no sertão. São plantas nativas que as abelhas sem ferrão adoram, certo? Algumas plantas que não são aqui do nosso bioma, que são introduzidas, as abelhas gostam, né? São muitos os casos, né? Por exemplo, essa aqui que eu vou falar depois, não é hoje, né? E muitas outras. Aqui no meu quintal, um pequeno espaço aqui de 20 metros quadrados, eu tenho dezenas de plantas, né? Que as abelhas gostam. Mas também, no meliponicultor, tem que ter o hábito de plantar também na vizinhança, né? Plantar no quintal do vizinho, pedir o vizinho para plantar, né? Cultivar plantas nos seus jardins, Aproveitar os canteiros centrais das ruas Ou até na calçada Para fazer Um belo plantio De árvores que as abelhas gostam, né? Desenvolver técnicas de produção também, de mudas É muito importante, né? Só assim você não é preciso estar comprando plantas, né? Você mesmo tem em casa, consegue desenvolver suas próprias mudas, né? Doar, vender, né? Plantar na vizinhança, na casa do vizinho, no quintal do vizinho É muito importante Esse trabalho de desenvolvimento de mudas, né? De plantar mudas para distribuir Para você ter um belo pasto Que vai oferecer alimento o ano todo para as suas abelhas É isso? Olha aqui Essa mudinha linda aqui Vai ser plantada aqui em frente Na calçada, né? Aqui no meu quintal, como eu falei Tem várias, né? Tem dezenas Faça-peixe Mas é de uma plantinha bem especial Que eu vou falar Agora, né? Que chama a atenção Que eu digo que é o xodó Das abelhas, certo? Atrai muitas abelhas Não só as abelhas nativas Sem ferrão Mas atrai outros tipos de abelhas também Sem falar em outros insetos Como mariposas Borboletas, né? É... Os beija-flores E por aí vai Vamos ver qual é a plantinha ali na frente Tá legal? Vamos lá, então Vamos aqui ver Qual é essa planta maravilhosa Que as abelhas gostam, né? Olha, pessoal, tá aqui ela Um cheiro intenso Maravilhoso Um cheiro adocicado Que entra aqui na porta Da cozinha E penetra por toda A casa, né? Nós estamos falando aqui Dessa plantinha Que é o mutre, certo? Mutre, o nome dela O nome científico É a Luísa Virgata, certo? Ela é maravilhosa É o xodó das abelhas Ela produz o ano todo Dependendo das condições climáticas E de água, né? Da oferta de água Ela produz o ano todo, certo? Ela não para Simplesmente Ela dá uma paradinha Durante uns 15 ou 20 dias E começa tudo novamente O cheiro aqui é intenso, né? São muitas abelhas Esse horário aqui Ela já estão Já diminui o trânsito de abelhas Mas nas primeiras horas da manhã Quatro horas da manhã Quatro e meia O movimento de abelhas De todas as espécies aqui É grande, né? O mutre, entre outros nomes Recebe também Outros nomes bem populares Como lixa, né? Lixa branca Recebe também o nome de lixinha Ou erva cheirosa Pelo esse aroma Que ela tem aqui Não confundir O mutre Com a luísa gratíssima Que é A alfazema do Brasil Muito parecida Enflorescência Parece muito Até o aroma Mas Na realidade A alfazema do Brasil A luísa gratíssima É outra espécie De planta Tá bom assim? O mutre Não é nativo aqui Do sertão Nem do semiárido Nem da catinha O mutre Ela é originária Ali do norte Da Argentina E do sul do Brasil Certo? A gente pode dizer Que é Uma planta aqui Do continente americano Tem um dia Que o mutre Ela exala Bastante cheiro Certo? Passando dois No terceiro dia Já começam a cair As florezinhas Olha aqui Como é que está O chão branco Certo? Da inflorescência E assim Com o passar dos dias Quatro a cinco dias Aí termina Esse processo De floração E ela vai Aguardar Mais ou menos Uns 15 a 20 dias Para uma nova Florada Certo? Portanto o mutre A florada dele É bastante Perecível Demora poucos dias E cai Pelo chão Depois que as abelhas Conseguem tirar Bastante nécta Principalmente Necta Dessas florezinhas Veja que É tanta abelha Tanto mosquito Tanto Que os sapos Ficam aqui debaixo Só aguardando Algumas abelhinhas Que caem né Que porventura Venha ficar no chão Olha aí É isso aí pessoal Gostaram do vídeo Aqui do meu espaço E o próximo vídeo Vai ser como Produzir muda de mutre Certo? Que é um segredo Não é muito fácil Eu vou dar o passo a passo Como vocês obterem Muda de mutre Usando o método De alporquia Certo? E de estaquia Que são os mais comuns Já que o mutre Não pega de semente Raramente eu tenho Esse pé aqui Faz dois anos Nunca vi O mutre Produzir Através de semente Certo? Então dois métodos São adequados Para se fazer Muda de mutre Alporquia E estaquia Certo? Gostaram aí pessoal Do vídeo Se gostaram Dá um ok aí Tá bom? Deixe comentário Aí no vídeo Se não é inscrito No nosso canal Se inscreve lá Tá bom? Ativa o sininho Aí para quando tiver Novos vídeos Vocês serem notificados Ok? Valeu Um abraço Até mais